Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, vou do Nondo Culto G desde há mais de 30 anos, professor de História, historiador, pós-graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O tema de hoje é como cuidar dos meus ou dos de nascimento. E antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu e-book, Os Ebóis e Oferendas. Este e-book foi desenvolvido com o máximo carinho para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco dessa tão importante liturgia. Vocês vão ter ebóis de Odus nos caminhos de Egun e de Exu, além de uma infinidade de oferendas para Orixá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Bora para o tema? Gente, como eu cuido dos meus Odus da Kabbalah de Nascimento? Isso é uma pergunta recorrente que tem no canal. Algumas pessoas acham que é um Odus específico. Ah, eu vou cuidar do meu Odus de Nascimento. Não, você tem quatro no máximo. Você tem quatro Odus que podem ser todos eles do seu nascimento. Porque você tem o Odu da Cabeça, o Odu dos Pés, o Odu da Condenação e o Odu da Positividade, da tua absorvição. Então, gente, não é apenas o Odu, um só. Que às vezes a pessoa coloca como o Odu da Cabeça o Principal. Ele não é. Ele não é o Principal. Tá? Ele vai ter uma regência em cima da sua cabeça, na sua personalidade, na forma como você vê o mundo. Esse Odu que rege a sua cabeça. Esse Odu que fica nos pés, ele vai mexer no seu caminhar, nas suas direções de vida. O da Condenação, ele vai trazer todos os problemas para a sua vida. Tá? E lá você vai conseguir identificar por que que acontecem determinadas coisas. Por que que tem um karma familiar pesado, dependendo do Odu. Por que eu tenho dificuldade de arrumar um emprego, eu só consigo arrumar trabalho, eu tenho que trabalhar de forma árdua, de forma cansativa. Isso também tem um Odu que faz isso. Então, nesse ponto, vocês precisam entender uma coisa. Quando se fala de cuidar da Kabbalah de Nascimento, se cuida por um todo, não um só específico. Já relativo ao seu Odu de absolvição, lá você vai ter todos os pontos fortes que podem auxiliar você na sua vida. Todas as deidades que podem te auxiliar prontamente. Porque você tem aquele caminho no lado positivo. Então, é muito importante que vocês pensem, tá? E que vocês entendam que a Kabbalah de Nascimento não é um Odu específico, mas são todos os que estão ali na Kabbalah. Tá ok? E como que nós vamos fazer para cuidar deste Odu? Primeira coisa, é você ir numa mesa de jogo. Por que que tem que ir na mesa de jogo? Você já imaginou se você pega no início do ano, para a pessoa ver seus Odus de nascimento, para poder cuidar disso. Para que ele não perturbe a pessoa durante o ano. E se você não for na mesa de jogo, tá? Um exemplo. Você não foi na mesa de jogo. E aí você foi e deu caminho para o seu Odu de nascimento. O da cabeça, que é o mandrante, o primeiro. E aí você descobre, você fez um e-bó, tá? Para ele, para dar caminho a ele. Só que aí você descobre numa mesa de jogo, que ele estava no positivo. E aí você fez um e-bó, para tirar o positivo da tua vida. E aí o que que você faz com isso? Você pode criar um problema terrível, de caminhos para você, nesse ano. Por isso a importância de, primeiro, ir na mesa de um jogo. E vocês podem proceder da seguinte forma. Vou dar um exemplo, tá? Se você vai na mesa de um jogo, seu Odu de nascimento, o primeiro da cabeça, é 10. Mas, se o 10 não aparecer no jogo da tua atualidade, tá bom? Ele não apareceu no jogo da tua atualidade. O que você precisa fazer? Primeira coisa, você tem que cuidar do Odu mandante da tua atualidade. Não da cabala de nascimento. Se o teu Odu da atualidade, na cabeça, saiu 7, você tem que fazer o e-bó do 7. Depois que fizer o e-bó do 7, você pode cuidar do 10. Porque ele não apareceu na sua atualidade. Ele não apareceu na sua cruz da atualidade. Se aquele 10, da tua cabala de nascimento, não aparecer no jogo da tua atualidade, você não vai mexer nele primeiro. Você tem que mexer primeiro, por exemplo, se o 7 bater na cabeça. No jogo da tua atualidade, no presente momento seu, é ele que está te influenciando. Júlio, mas aí o 10 não vai me influenciar? Vai sim. Mesmo que ele não apareça no teu jogo da atualidade, você sabe que você vai ter que mexer com ele naquele ano. Mas primeiro, você tem que mexer com quem está vibrando mais em cima de você no momento, que seria o 7. E aí, você faria o e-bó do 7, tiraria o 7 do seu caminho, e você poderia preparar para fazer o e-bó do 10. Você vai fazer como uma prevenção, já eliminando as questões daquele e-bó do na sua vida. E lembre-se, cabeça, pés, condenação, absorção. Você tem que cuidar primeiro, sempre na cabala de nascimento, do mandante. O mandante é a cabeça. Cuida primeiro da cabeça, para depois cuidar dos pés, para depois cuidar da condenação, para depois cuidar da absorção. Isso, se não sair no jogo da sua atualidade. Se sair no jogo da sua atualidade, vamos dizer um outro exemplo. O o-du do pé saiu na atualidade. Ele saiu em algum momento ali. Se ele sair no positivo, você já pode positivar esse o-du. Porque mesmo que ele saia na cabeça, no pés ou na condenação, na tua cabala de nascimento, o 7, o que que acontece? E ele sai na tua positividade, o que que você vai fazer? Agradar ele. Ah, Júlio, mas ele na minha cabala de nascimento é o meu negativo. Tudo bem. Na cabala sua de nascimento, ele é teu negativo. Mas no presente momento, ele está no positivo. Lembrem-se, o o-du é cíclico. Ele não fica parado. Ele vai para o negativo ou positivo. Tirando o 12, que não tem ebó para se fazer. O 14, 15, 16, que não possuem lado negativo. Tá bom? Então, esses, vai ser sempre presenteado. Nunca se faz ebó para 14, 15, 16 e 12. Não esqueçam. Não pode fazer ebó de 12, do do 12, do do 14, do do 15, do do 16. Não tem ebó para isso. Eles não tem lado negativo para ser tirado. Lembre-se sempre disso. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, para que fique mais subentendido. Tá bom? Vamos lá. Eu comecei com 10 na cabeça, né? 7 nos pés, 4 no negativo, e 1 no positivo. Por exemplo, a cabala é essa. 10, 7, 4, 1. Aí você vai no seu jogo do presente momento. Você quer, no início do ano, saber como é que está seus odus de nascimento. Onde que eles estão na sua atualidade? Você sabe que você tem ele. Mas você quer ver eles na sua atualidade. Aí você vai numa mesa de jogo, num oráculo, para buscar informação. Se você identificar algum deles que sai para que você possa fazer ebó, você faça o ebó, porque ele vai estar linkado ao seu presente momento. E aí você não vai precisar mexer com ele como se fosse a cabala de nascimento, porque ele na atualidade já apareceu. Então você já eliminou essa situação. Aí não aparece no teu jogo nenhum deles. Nem o 10, nem o 7, nem o 4, nem o 1. Você dá caminho àqueles odus que vão aparecer no seu presente momento. Depois disso, que você fez esse... Espera um mês, mais ou menos, para você começar a mexer na sua cabala de nascimento. Aí sim, você vai fazer três ebóis e um presente. A cabala de nascimento é isso. Três ebóis e um presente. Ah, Júlio, mas três ebóis? É. Três ebóis é assim, como eu vou explicar. Cabeça você vai... Ele é o mandante, lembra? O 10. Então você vai fazer o ebó do 10. Depois de 14 dias, você faz o odus 7, que é o odus dos pés. Um outro ebó. E depois você faz o da condenação, que é o 4. Depois também, de 14 dias, do 7 para o 4. Tá? Com isso, você fecha todo o ciclo de lado negativo que pode vir da sua cabala de nascimento. E aí, você, depois de 7 dias, você pode presentear o seu odus da sua positividade, que no exemplo nosso seria o 1. Tá? Agora, qual é a influência se ele mesclar no jogo de presente momento? É como eu falei para vocês. O primeiro, independente da sua cabala de nascimento, o mandante do jogo, que é o que sai na cabeça, ele precisa ser feito ebó primeiro, porque ele é que está te influenciando mais forte por causa do presente momento. Vamos dar um exemplo? Saiu 10 na cabeça, que é o mesmo da sua cabala de nascimento, mas nos pés saiu 14, na condenação saiu 15 e na absorvição saiu 16. Jogo maravilhoso. Qual é o ebó que você tem que fazer? O 10. Você vai fazer o ebó 10. Tirou o caminho do 10. Você vai mexer nele na sua cabala? Não, você já tirou ele porque ele saiu no presente momento. Beleza? Deu para entender? Se ele saiu, ele é o mandante, mas você tem ele na cabala de nascimento, você já eliminou ele. Você não vai precisar mexer com ele novamente. Tá bom? E os outros ebó não tem ebó para ser feito. 14, 15, 16. Não tem ebó para ser feito. Então, o único ebó que você vai fazer é o 10, que está no seu presente momento e também na sua cabala. Depois disso, você pode continuar os ebó da sua cabala de nascimento porque eles não apareceram no presente momento. Só o 10. Pessoal, só lembrando a vocês que eu não utilizo qualquer cabala, tá? A cabala que eu utilizo, que eu aprendi, é nigeriana. Essa cabala não tem aquela coisa de placenta, testa, não tem nada disso. É uma cabala mais simples. Tá bom? É a cabala que eu utilizo. É só uma cruz com quatro Odus. Lembrando a vocês a importância de vocês primeiro cuidar do jogo do presente momento, independente que saia Odus da sua cabala de nascimento nele. Nesse jogo do presente momento, se não sair nenhum Odu da sua cabala de nascimento no presente momento, primeiro se cuida dos Odus que apareceram no presente momento. Você vai ser um Ebo ou dois Ebo dependendo dos Odus que saia. Você faz isso primeiro e depois presenteia o Odu que saiu na tua positividade. Aí sim você pode cuidar da sua cabala de nascimento porque nenhum Odu dela apareceu no jogo. nenhum Odu da sua cabala de nascimento apareceu no jogo. Então você cuida primeiro do que apareceu no jogo para depois cuidar da sua cabala. E aí sim você pode dar os Ebois que você precisa da sua cabala, você pode presentear o Odu da sua positividade na sua cabala. Lembrando que você só não vai fazer isso se sair algum Odu da sua cabala de nascimento no jogo do presente momento. Aí você pode já cuidar no presente momento junto com os outros Odus que saírem no teu jogo. E aí sim você vai conseguir cuidar de forma certa, correta a sua cabala de nascimento. Você precisa primeiro identificar aonde estão ou se não estão no seu presente momento. tá ok? E aqueles que querem jogar comigo me chamem nas redes sociais ou me mandem um e-mail. Se ficou alguma dúvida coloque nos comentários eu estarei respondendo. E antes quero lembrar a vocês uma coisa muito importante. Não esqueça de deixar o seu like e se você não é inscrito no canal venha fazer parte da família Papo Café História. Como eu gosto de me despedir de vocês vou dum para a unha na aderji. Axé! Tchau!